Se eu sou da área, vamos pensar, uma abordagem X, né? E aí o paciente não tem nenhuma condição, não é uma doença. Eu não posso colocar uma HD de doença lá. Gente, vocês sabiam que no CID tem o Z? Eu aposto que tem um monte de profissional que não conhece o Z. No Z tem uma série de condições que não são doenças, são condições sociais. Então, por exemplo, se você atendeu uma pessoa que, sei lá, foi vítima de... Deixa eu pensar, tem tudo que você imaginar tem lá. Perdeu a casa, morador de rua, tá? Então, obviamente, que ele pode estar com algum reflexo emocional por conta dessa vivência. Mas se a questão principal dele for uma questão real, do tipo, estou morando na rua, você pode colocar o Z, né? Qual é a hipótese do que está acontecendo com esse paciente agora? Ele está sofrendo questões, tá, 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 por conta do Z. Então, assim, a gente tem como se comunicar com outro profissional para ele saber exatamente o que está acontecendo com aquele paciente de uma forma replicável, que a base da ciência é que ela seja replicável. Que outro profissional pegue o seu lado e saiba exatamente o que você quis dizer quando usou aquele código ou aquela palavra. E aí